Vunca-vunca-vunca-vunca-vunca-vunca-vunca-vunca-tvucadão Vun-vun-vun-vun-vun-vun-vun-vun-vun-vun-vun-vun É a metralha dos gole, só mandel não Joga buceta pro alto, vadia! Tá do jeito que você pede! Joga a buceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada concentrada no grelho da piriguete Ela senta travando a buceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é sinistra no sexo anal, ela é perfeita usando a boquinha Perto de São Gui 30, pirocada que ia acabar, tu nunca topa o sentia Ela joga a rabeta com força, vamo no avião, te falo legal Sou um canibal, 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 carrebenta da bunda no sexo anal Sou um canibal, sou um canibal, carrebenta da bunda no sexo anal Só pego atradora, tô com você, toma você e já fica E aí, o DJ Gui da V.O. E aí, o DJ Paulinho Eita, é uma metralha dos baile, só mandelão Joga a buceta pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada concentrada no grelho da piriguete Ela senta travando a buceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é sinistra no sexo anal, ela é perfeita usando a boquinha Perto de São Gui 30, pirocada que ia acabar, tu nunca topa o sentia Ela joga a rabeta com força, vamo no avião, te falo legal Sou canibal, 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 com arrebenta da bunda no sexo anal Sou canibal, sou canibal, com arrebenta da bunda no sexo anal Só pego atradora, tô com você, toma você e já fica E aí, o DJ Gui da V.O. E aí, o DJ Paulinho E aí, o DJ Paulinho E aí, o DJ Paulinho E aí, o DJ Paulinho